o pessoal essa árvore o nome dela conhecido aqui no sertão é quebra faca agora porque esse nome eu não sei mas certamente ela deve ter quebrado uma faca né quando o cabo foi cortar ela até mostrar o carro dela aqui e aí botaram o nome de quebra faca mas o que eu acho muito importante dela é o cheiro essa essa raminha dela aqui tem um cheiro que e modo assim um mel que é o mesmo cheiro do da própole da abelha é o mesmo cheiro eu estou sentindo aqui o cheiro pois bem que tem até até aqui tem umas caixa de abelha bem pertinho ali ó e aqui já fica perto delas tirar o próprio dela né é o mesmo cheiro do próprio eu digo que é eu digo que é da própria isso aqui e aí e aí pois bem só que com as secas últimas secas que houve aí e diminuiu muito quase acabou quase que a gente não via quebra faca aqui aí agora a gente já tá vendo aqui tem um pé de murici brabo com pé de mandacaru no meio pois é pessoal aqui está 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 aqui Tchau.